Olá pessoal, primeiramente quero iniciar a apresentação desejando boa vinda a todos, é mais uma edição do congresso versão 2023, eu chamo Flávio da Silva Santa, atualmente eu estou como bolsista do projeto da Comissão da Educação Permanente e Enfermagem do Complexo Universitário, professor Edgar Santos, que tem orientação do enfermeiro Valdir Almeida da Silva, e eu estarei apresentando o meu trabalho para vocês, que está intitulado como suspensão de exames de imagem e cardiologia em um hospital de ensino. O preparo correto de pacientes para a realização de exames no ambiente hospitalar, ele apresenta-se como relevante para a otimização dos processos assistenciais e administrativos, e ele pode contribuir para uma melhor assistência aos pacientes. O objetivo desse estudo é analisar a suspensão de exames de imagem e cardiologia em um hospital de ensino. A metodologia adotada foi do tipo quantitativo, essa coleta de dados foi feita no ano de 2019, novo, no serviço de métodos gráficos de cardiologia, e essa coleta foi extraída do aplicativo de gestão hospitalar GH, a partir de um instrumento estrutural, com as informações, e com isso obtemos alguns resultados que iniciaremos falando aqui sobre a suspensão de exames por sexo, quando a gente vê que a maior predominância é no sexo feminino, representando 52,3%, né, e frente a isso, o sexo masculino, que tem 47,7%. Bom, foi possível também, né, analisar os tipos de exames cancelados, houver outros tipos, porém, a gente traz aqui o que tiver maior prevalência, o que foi o ecoadulto masculino e feminino, que representa 54,5%, e aqui a gente já tem o dobro e venoso e arterialmente inferiores com 14,3%, e o eco-transesofágico com 5,7%. Bom, foi possível também analisar os motivos de suspensão de exames, onde a gente tem aqui como maior, é, percentual, é, exame solicitado em duplicado, que dá sequência, é, cancelamento pelo solicitante, que foi 22,8%, e aqui solicitação inadequada, que foi 15,4%, é, suspensão por alta, 13,7%, abceteísmo, é, 2,5%, e pacientes que vieram a óbito, 2,3%. É, a gente conseguiu avaliar que o maior percentual de suspensão de exames foi relacionado ao procedimento administrativo, como a duplicação e o cancelamento da solicitação pelo solicitante, e que também não houve registro de preparo inadequado do paciente. É possível, né, ficou evidente que desenvolver estratégia administrativa e comunicação junto à equipe multiprofissional no sentido de otimizar a agenda de serviço e ampliar o atendimento aos pacientes pode ser um fator que venha contribuir nesse sentido de suspensão de exames. Então, eu deixo aqui meus agradecimentos a todos que puderam prestigiar e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.